Se você quiser saber, ouvir meu carimbó Se você quiser saber, ouvir meu carimbó Vá na Vila do Mosqueiro, lá na ilha de Marajó Vá na Vila do Mosqueiro, lá na ilha de Marajó Tem pato, tem porco no tucupi Tem bacaba, tem pinga, tem açaí Tem pato, tem porco no tucupi Tem bacaba, tem pinga, tem açaí Tem açaí, tem açaí Tem bacaba, tem pinga, tem açaí Tem bacaba, tem pinga, tem açaí Tem açaí, tem açaí Mas se você quiser saber, ouvir meu carimbó Se você quiser saber, ouvir meu carimbó Vá na Vila do Mosqueiro, lá na ilha de Marajó Vá na Vila do Mosqueiro, lá na ilha de Marajó Tem pato, tem porco no tucupi Ouvir meu carimbó Se você quiser saber Ouvir meu carimbó Vá na Vila do Mosqueiro Lá na Ilha de Marajó Vá na Vila do Mosqueiro Lá na Ilha de Marajó Tem pato, tem porco no tucupi Tem bacaba, tem pinga, tem açaí Tem pato, tem porco no tucupi Tem bacaba, tem pinga, tem açaí Tem açaí, tem açaí Tem bacaba, tem pinga, tem açaí Tem pato, tem porco no tucupi Tem bacaba, tem pinga, tem açaí Tem açaí, tem açaí Tem bacaba, tem pinga, tem açaí Tem pato, tem porco no tucupi Tem açaí, tem açaí Tem bacaba, tem pinga, tem açaí Tem bacaba, tem pinga, tem açaí E tem pato, tem porco no tucupi